Oh meu deus, a espada mais forte de todos os tempos, 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 4, 4, 5, 3, 3, 9, nossa, quanto dano E aí povo que só come ovo, beleza? O que que eu falo Pio trazendo pra vocês o mod mais opelão de todos os tempos, de todos os universos do Minecraft, galera? É a The Last Sword, a espada com maior dano do Minecraft, não existe nenhuma espada superior Quando eu faço vídeos de mods, e tem a The Big Bird, a Royal Guardians World, The Alicorns World A G's World, né, que tem 2.500 de dano, elas são espadas de mods, normais, tudo mais, né, então por isso o dano é alto Mas quando tem um mod feito só pra uma espada, que é no caso dessa aqui, desse mod, que na verdade não vai ser espada, tá galera? Eu vou explicar já já Então temos aqui uma espada de nem sei quantos, qual é o número, como que fala aquele número? Se eu não me engano é quinquilhões, quadrilhões, não sei, enfim Vamos aqui, primeiramente eu vou mostrar pra vocês como faz a primeira espada do mod, que é a Rank 1 A Rank 1, galera, você tem que ter o ovo do dragão e 4 blocos de diamantes Quando você vai colocar isso no seu... quando você tiver esses 5 itens, você vai fazer a The Last Sword You Will Ever Need Rank 1, 1.600 de dano, ou seja, a primeira já é super OP e ela remessa diamantes que dão trovões Enfim, galera Pra você ir chegar na última espada, que é a Ultimate, você vai ter que ir evoluindo, vai ter que dar upgrade na sua arma E tudo pra dar upgrade vai ser necessário bloco de diamante Beleza, tenho mais 4 blocos de diamantes, coloquei em volta da The Last Sword Ganhei mais uma espada The Last Sword You Will Ever Need 2.400 de dano no Rank 2 Agora eu quero pôr no Rank 3, mesma coisa Beleza, Rank 3, quero pôr no Rank 4 Perceba que também tem no dano 4.000 Vou continuar Opa, coloca no meio Rank 5, 5.000 Rank 6, 5.600 Até a gente chegar lá, calma, vou até chegar no Rank 9 Ó, Rank 8 Rank 9, deixa eu ver se é o Rank 10 que eu não lembro Rank 10, aí acaba se eu não me engano, ó Acabou, beleza, acabou Chegou na Rank 10 com 8.800 de dano A mesma coisa que a primeira, só mudou o dano Agora, vocês vão ver uma coisa 8.000 de dano, certo? E pra deixar The Last of Guardians Você vai ter que colocar o bloco tudo em volta E pram The Last of Sword You Will Ever Need, galera A espada mais forte do Minecraft Vamos testar ela com o Godzilla, galera Godzilla, Godzilla Vou pegar um Godzilla Enfim, galera Teve um ocorrido aqui Vamos continuar É o seguinte, eu vou pegar o Godzilla Deixa eu ver se tá normal Tá normal E se liga só no dano Não importa o mob que for Não importa Você vai dar um hit nele Cadê? Aqui, morreu Não importa, galera Pode ser o King Kong Pode ser o Caramba 4 Só tem um mod que eu Só tem um mob que eu quero testar aqui, galera Deixa eu ver se dá Ah, é o Dagonate Aquele lá que eu tomei rage nos comentários Que eu não conseguia matar Vamos ver se essa espada mata Ah Então, galera Esse bicho aqui Você pode ter essa espada de milhões de dano Não consegue matar Porque tem que ser coisa de ouro Uma coisa assim, enfim Ah, tirei ela Calma Sword Vamos pegar aqui Ó, quantas words tem no meu pack, galera Tem de 90 Tem de 10 Tem de 450 Tem de 2500 Mas vamos continuar com essa aqui Ah, vou pegar o Jidora Jidora Como que é o nome mesmo? Jidora Jidora Putz, como que era o nome mesmo? Deixa eu pegar aqui Acho que eu Aqui, ó Roda Aqui Se liga 15 mil de dano De vida Olha isso E eu vou matar ele com um hit Ai, qual É que esses bichos grandes Tem um lugar certo pra bater Eita Tinha bugado Caramba Mas enfim, galera Que mais mobs eu posso pegar pra vocês? O Burning Godzilla Que é mais forte que o Godzilla Vamos ver Ué, onde que bate? Ah, tá Morreu Enfim, galera Pode ter um mob que for O tamanho que for Ele vai matar com um hit E é isso aí, galera The Last Sword Muito dano Vou estar deixando na descrição O link pra vocês baixarem Um like favorito Se inscreva no canal Porque lembrando Eu sou o Piu E esta é a arma mais poderosa De todos os Minecrafts Valeu Falou Tchau 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 Obrigado.